A CIDADE NO BRASIL A alimentação, quando ela é saudável, geralmente é uma alimentação sem muito gosto, sem muito prazer e isso não é verdade. Não. Até o modo de você preparar pode ser um momento de prazer. Então o prazer começa no preparo, na escolha dos alimentos. Se você começar a se relacionar com o alimento de uma forma saudável, você vai escolher alimentos bons, vai ter prazer fazendo e vai consumir coisas que você sabe de onde vieram. Então mãos à obra. Então tá. A gente vai usar o liquidificador, tá? E vai começar com os ingredientes líquidos, tá bom? Depois é que vai pra farinha. Então a gente vai começar com 3 quartos de óleo de girassol e aqui a gente pode escolher o tipo de óleo que a gente quer. São 3 ovos. Aqui é 3 quartos de... 1 copo de leite, perdão, semi-desnatado ou desnatado. Então aqui você já tá selecionando os alimentos. 2 copos de polvilho doce. Ele faz um pouquinho de nuvem branca aqui. Aqui um copo de polvilho azedo. Acredite, é só colocar os ingredientes em sequenciais, tá? Ele vai fazer uma... já experimentei várias vezes. E 300 gramas de queijo ralado no ralo grosso, tá? Deixa eu fazer de um jeito. Aí agora é só bater. Vou achar meio desafiador esse tipo. Vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai. Aqui a gente vai abrir pra envolver os sólidos. É, porque tem um sólido... É, mas ele vai, ele vai todinho, ó, como ele já tá... A massa fica bem grossa. E o pão de queijo é aquele pão de queijo que a gente abre no meio, ele é meio macio, entendeu? Ah... Basta umas duas mexidas dessas e já tá bom. Aqui, ó. Então você sai. Obrigada. E mais um pouco. Agora já é homogêneo. Mais um pouquinho. E a gente acaba. O que tá grosso aqui é o queijo, viu? Não. É. Vamos fazer o seguinte? Vamos dizer pra ela o que que ela vai precisar pra fazer o pão de queijo light? Perfeito. Então, dá uma olhadinha. Tudo que você precisa, sai no vídeo. Fala pra ela, gente. Vou, vou falar. Pão de queijo light. A gente vai usar três ovos inteiros, meio copo de óleo de girassol, um copo de leite desnatado, uma colher de chá de sal, dois copos de polvilho doce, um copo de polvilho azedo, 300 gramas de queijo ralado light, ralado grosso e manteiga pra usar a forminha de empada ou aquela forma de cupcake. Você pode usar um ou outro. Agora eu vou incluir um ingrediente que eu não coloquei e que você pode também colocar uma colher de chá de sal, mas se você tem problema de hipertensão, você diminui. Até porque o queijo ralado tem um pouquinho de sal. Já tem um pouquinho de sal. Então, a vantagem de você cozinhar, você pode fazer uma comida personalizada, da sua necessidade, ao seu gosto, ao seu paladar, em vez de comprar uma comida pronta. Muito bem. E agora você vai untar e vai colocar nas formas. Então, a gente vai fazer o seguinte. Você que está curtindo com a gente, a gente vai pensar agora um pouquinho sobre a saúde do homem. E já já eu volto aqui com a Sheila, que ela vai fazer o momento de untar. Tem alguns ali já quase prontinhos, mas aí a gente vai ver depois. E aí eu volto aqui contigo. Combinado. Tá, beleza? Combinado. Você que está fazendo aniversário hoje, está curtindo com a gente o Espaço Feminino, no vídeo, o seu presente. Obrigada pela companhia. E que seja o dia de agradecimento. Darei graças ao Senhor, por sua justiça, ao nome do Senhor Altíssimo. Cantarei louvores. É o Salmo 7, o versículo 17. Felicidades. No bate-papo de hoje, no tema saúde, a pauta, a saúde do homem. Luiz Augusto, médico urologista. Luiz Guilherme, professor de educação física. E Fernanda Marques, nutricionista, para a gente pensar aqui a saúde do homem. Bem, então vamos lá, doutor Luiz Augusto, como é que fica essa ida ao urologista? Tem que ser no momento em que, anualmente, no momento em que ele sente que algo não está bom, ou que todo ano ele, no momento em que faz um check-up, a ida ao urologista é importante. Isso, assim, eu costumo dizer, né, que o urologista, ele é o clínico do homem. Então, assim, não tem pré-definida uma data inicial para o homem iniciar a sua ida ao urologista, né. Como a mulher, né, como a mulher é levada pela mãe na ginecologista desde lá de 11, né, 12 anos de idade, quando começa aquele período, quando começa a menstruar, né, por que não começar essa ida do homem tão cedo também, né? Por que a mãe não se preocupa em levar o homem também cedo ao seu médico, no caso, ao urologista? Agora, em relação a doenças do tipo câncer de próstata, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens que têm fatores de risco para a doença, a iniciarem a sua ida a partir dos 45 anos de idade. E homens que não têm esses fatores de risco a partir dos 50 anos de idade. Quais seriam esses fatores de risco, né? História familiar positiva, né, cor parda ou cor negra. São os dois principais fatores de risco para a neoplasia, para a câncer de próstata. E a questão do câncer de próstata, assim, geralmente os homens ficam muito preocupados, né? E como é que é essa questão de diagnóstico, doutor? Certo. É, assim, é uma coisa muito importante. O câncer de próstata não tem como evitar que se tenha, mas tem como pegá-lo numa fase muito inicial. É um câncer muito comum, é o câncer mais comum do homem. Ele só pede para os cânceres de pele não melanomas, né, que são os câncerezinhos mais simples. E, assim, a prevenção é feita com dois exames básicos. Com o toque prostático, que é um exame extremamente rápido, indolor, não há necessidade de anestesia, demora segundos, né? Existe realmente um preconceito em relação ao toque que deve ser abolido da mentalidade masculina. E com o exame de PSA, né, que, na verdade, muita gente não sabe o que é o PSA, né? O PSA é um exame de sangue e, na verdade, a função do PSA é liquefazer o sêmen. O sêmen, quando o homem ejacula, sai na forma de um coágulo. Em sete a dez minutinhos, o PSA age e transforma ele em um líquido. E esse PSA, ele é dosado no sangue e, quando aumentado, sugere doenças prostáticas. Não quer dizer que sejam doenças, não quer dizer que seja uma doença maligna, mas que deve se prosseguir na investigação. E essa questão do câncer de próstata é, assim, um tipo de câncer que acomete o homem, né? Exatamente. É que ele é tão comum. Um em cada seis homens vão ter câncer de próstata. Um a cada seis é muita gente. É muita gente. Por isso que, assim, na verdade, a gente fala muito de câncer de próstata. Mas, assim, quando o homem vai ao urologista em busca desse diagnóstico precoce, dessa prevenção do câncer de próstata, a gente tem que aproveitar a oportunidade da visita masculina para, aí sim, olhar a prevenção de uma maneira geral. O diabetes, a pressão alta e outras doenças crônicas também. Mas a gente acaba, a sociedade, né? Acaba atraindo o homem, a urologista, com esse intuito, né? Da prevenção do câncer de próstata. A gente deve olhar a medicina de uma forma mais holística. Olhar aquele homem e tentar aproveitar aquela oportunidade para ter o máximo de coisas possíveis, o máximo de doenças possíveis naquele homem. Que bom é poder hoje estar aqui dando a você essa inspiração, vamos dizer assim, né? De poder se cuidar e não deixar as coisas se agravarem, tomarem dimensões, né? Que é onde já não há mais como fazer alguma coisa. Exatamente. Então, existe aí um passo que é muito interessante, que não deve deixar para amanhã, não. É melhor começar já. Agora, Luiz, Luiz Guilherme, a gente estava conversando no bloco anterior sobre a atividade física, né? A atividade física, ela previne, assim, muitas doenças. E como é que você, como professor de educação física, como é que você vê essa participação do homem, assim, no uso da atividade física para prevenir doenças? Ele está indo, ele está fazendo isso acontecer ou está meio resistente ainda? Só querendo para a beleza? Melhorou, melhorou bastante, melhorou bastante. Hoje em dia tem um número muito grande de pessoas que buscam atividades físicas para a saúde em si. As próprias academias ou atividades ao ar livre, né, bem orientadas, têm buscado esse público, né, mais idoso, né, que já está no outro patamar de vida. E eles têm ido para justamente buscar essa saúde, evitar com que possa vir ter algum outro tipo de problema que com o fator da idade, né, vai se agravando um pouco. Porque a obesidade, né, doutor, é um outro item que prejudica a saúde do homem, né? Exatamente. Na verdade, quando eu, né, quando eu disse os principais fatores de risco seriam história familiar positiva e a cor de pele, obesidade também, sedentarismo também, tabagismo também. São outros fatores de risco para a neoplasia prostática, para câncer de próstata também. Então, faz esse link interessante aqui com a nossa colega nutricionista e o nosso colega... Porque é legal essa visão, como o doutor falou, é uma visão holística, uma visão completa, né? E a gente tem uma tendência, Fernanda, a querer mudar de vida quando o negócio está meio apertado, quando está meio difícil, quando o peso já está modificado, alterado, né? Quando existem algumas questões, é assim, é legal a gente começar a pensar, como colocamos no bloco anterior, né? Existem medidas que elas, inclusive, vão beneficiar a nossa vida como um todo, inclusive financeiramente. A alimentação saudável, ela é uma alimentação altamente viável, inclusive financeiramente. Esse mito de que comer bem é gastar muito, não é verdade, né? Com certeza, e assim, hoje em dia nós sabemos que legumes, frutas, são produtos baratos. E dá para você ter uma hortinha na nossa casa, ter umas adaptações bem interessantes, né? Então a gente já consegue colocar isso na cabeça das pessoas. E o principal, na verdade, é essa prevenção. Porque muitas vezes a gente não pode, não consegue evitar que a pessoa tenha determinadas doenças, por questões genéticas e outras, mas a gente consegue que essa pessoa tenha uma qualidade de vida melhor. Então se ela vir a desenvolver esse tipo de doença, ela consegue contornar bem, ela consegue um tratamento mais eficaz, tudo também através da alimentação. A alimentação para a mulher, a gente sabe que a mulher, ela atende a fazer essas opções, enfim. E você no seu consultório, quando atende homens, você percebe que as resistências estão diminuindo, quanto a comer melhor, mais saudável, como é que fica? Engraçado que assim, eu observo muito que geralmente eles vão acompanhando as suas esposas. Porque geralmente essa questão de trabalho primário, né, os domésticos, ficam mais voltados para o público feminino. Então quando elas começam a introduzir a alimentação saudável em casa, a aceitação deles é muito alta. Eles conseguem, assim, aderir bastante ao plano alimentar, então se torna uma coisa fácil. Em contrapartida, nas mulheres a gente já observa a diferença, porque assim, depende delas, né, para fazer, para deixar pronto para eles, tem toda essa questão. O organismo do homem é diferente, muito diferente da mulher, né? Ele precisa de um outro aporte de alimentação para poder render mais, enfim, é diferente. Com certeza. E é porque assim, a mulher faz aquela alimentaçãozinha, ah, uma folhinha de alface, uma rodelinha de tomate, o homem olha para aquilo e diz assim, como assim? Como eu vou aguentar o meu cotidiano assim? E é uma coisa que eu trabalho também com eles, que assim, na verdade não é você comer menos, é comer certo. Legal. Então você tem que sempre, claro, respeitar essa questão fisiológica, então sempre é calculado, né, aproximado o valor calórico, mas é para ele comer certo, não comer menos. Então também é trabalhado bastante isso em consultório. E a atividade física, quando é preciso que a atividade seja mais equilibrada, porque o peso está, enfim, alterado, ele resiste um pouco? Porque o que eu vejo, às vezes, é assim, as pessoas querendo, alguns homens querendo perder todo o peso que ele adquiriu em anos, em um dia, correndo e... Isso acontece, acontece. É verdade, aí a pessoa vai com aquele afã, aquela afobação, né, mas é comum, hoje em dia a gente já está mais, tem até estudos voltados para essa parte, né, da educação física, né, do funcionamento até da mente, das pessoas, como elas lidam com isso, e é por isso que é bom sempre ter um profissional ali, para te orientar bem, para te direcionar para as atividades corretamente, né, para você ir fazendo sempre do menor para o maior. Você tem que sempre começar do seu nível ali. A atividade física, ela pode ser para todos, sendo que direcionada, né, um pouquinho quando você está começando, muito tempo afastado, e você vai aumentando gradativamente. Então, eu quero fazer uma pergunta para vocês, quem é mais, assim, preguiçoso para essas mudanças, o homem ou a mulher? Seria, porque assim, eu vejo algumas resistências da parte dos homens, né, que não querem dar o braço a torcer, né, porque é o homem e tal, mas aí a gente sabe que muitas vezes é... Às vezes fica 50-50. Acredito que, assim, quando a pessoa toma a iniciativa, ela se propõe a fazer aquilo, então quando a pessoa já vai buscar esse tipo de intervenção, ou médico, nutricional, ou da questão da educação física, ela parte de um princípio que, assim, ela está ali para fazer, então ela buscou aquilo, então ela vai fazer. Então a preguiça fica um pouco mais esquecida. Mas quando já é essa questão de, ah, a mulher levou, ou a família, né, interviu, aí realmente fica, ah, mas eu vou ter que fazer isso, ah, mas a nutricionista mandou, eu não quero fazer, então vai meio por aí, pela vontade. Ele consegue manter o tratamento até o final, doutor? Então. Aí foi bem respeito, né? Quando é levado pela esposa, é mais difícil, é mais difícil ele manter até o final. Quando ele vem por demanda própria, mas aí, infelizmente, é quando já tem um problema diagnosticado, ele fica com medo. Aí, geralmente, ele vai até o final. É assim. Porque, assim, muitas vezes a gente, ah, independente do sexo, né, a gente tem que fazer um tratamento, quando já começa a perceber alguma melhora, já quer dar uma enfraquecida na manutenção do... Isso é do ser humano, né, não é do homem. É, por isso que eu falei, que não tem a ver com o sexo, né? Sim, sim. Mas, assim, é uma questão que é preciso a gente perceber, né? Estou reduzindo o peso, já perdi bastante peso, ah, então agora eu vou dar uma relaxada, né? Não, eu estou comendo certo faz algum tempo, agora eu vou, né, vou estar ao parado. Vou estar ao parado. A mudança duradoura é a mudança de paradigma, né? De vida. É difícil. É difícil para todos nós. Já está fazendo efeito, então já dá para dar uma parada e tem que ser mantido. O tratamento precisa ser mantido. É a alimentação, é a atividade física. É a mudança de estilo de vida de uma forma geral, né? A gente fala só de medicamento, mas é da dieta, é da atividade física, é do medicamento, não tem jeito. E eu percebo que tudo isso, esse tripé aqui, é claro que existem outras áreas, mas esse tripé aqui é um tripé super interessante, né? Que se você conseguir o equilíbrio, você tem bons resultados, né? Sim, a gente entrou no... Todo mundo falou aqui de uma coisa muito importante, né? Você até abordou aqui a prevenção. A prevenção, ela é fundamental, né? A educação física é uma ciência preventiva, né? Então, nós agimos antes, né? Temos várias... Podemos oferecer vários benefícios para as pessoas não terem problemas à frente. Assim como você ir a alguma consulta, você melhorar sua alimentação. Então, é todo um conjunto de situações que te levam a prevenir que você possa ter, né? Que você tenha algum problema, né? Então, isso é interessante. Super. Doutor, assim, quando ele chega pela primeira vez e está vindo por desejo próprio, né? Está vindo porque ele realmente entendeu ninguém... Ele não vem pelo desejo do outro, ele mesmo quer vir. E você disse que tenta fazer um apanhado, não é? Exatamente. Um apanhado... Aproveitar a oportunidade. Aproveitando a oportunidade. Isso seria, então, um check-up. Exatamente. Exatamente. O que a gente costuma fazer é o check-up, né? Sempre tendo como tema central o que ele veio fazer, né? No caso, o toque, o exame diagnóstico... A queixa principal. A queixa principal, exatamente. Mas sempre trabalhando em conjunto com outros colegas médicos e também com outras especialidades. Com educação física, com nutricionista, com psicologia. A gente... é um tema central. Aquele homem que chega ali pra gente tem que receber um tratamento global. Pra não perder aquela oportunidade. Bom, nós vamos continuar essa conversa no próximo bloco. A gente aguarda você depois do intervalo. Eu quero mais, mais, mais alegria. Mais, mais, boas novas. Mais, mais, paz de Deus pra mim.